A família do ex-presidente peruano Pedro Pablo Kuzinski criticou a ordem de prisão preventiva de 36 meses contra ele, alegando sua idade avançada e problemas de saúde. Uma prisão preventiva de 36 meses para um homem que está perto dos 81 anos com problemas cardíacos como os que ele tem é na prática uma condenação de morte. Uma condenação de morte. Kuzinski, um ex-banqueiro de Wall Street, está internado em uma clínica onde foi submetido a uma intervenção cardíaca após uma crise de hipertensão. No sábado, terminou o prazo inicial de 10 dias de sua prisão preventiva e ele está impedido de sair do país por 18 meses. A justiça peruana havia ordenado a prisão preventiva, alegando risco de fuga. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro em um caso ligado ao escândalo da construtora brasileira Odebrecht. Muito obrigado. Obrigado.